Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua presença. E, galera, chegou aquela fase que a gente mais gosta aqui no canal, que é a fase em que a Ubisoft começa a mostrar mais e mais sobre os seus novos jogos, no nosso caso, o que nos interessa, Assassin's Creed. Ontem vocês viram que na PlayStation Showcase, mano, a Ubisoft pegou todo mundo de surpresa, porque realmente a gente não estava esperando. Eu não estava. Se você estava, putz, mano, magnífico para ti, mas eu e a maioria das pessoas não estávamos esperando que eles mostrariam, revelariam, né, um teaser de gameplay escriptado no evento. Nós estávamos esperando esse tipo de coisa no próximo Ubisoft Forward, lá em 12 de junho, mas fomos surpreendidos e, ao meu ver, positivamente, tá? Ontem, logo depois que terminou o evento, a gente abriu uma outra live para fazer uma análise minuciosa do trailer, tá? Deu aí duas horas de live onde a gente interagiu, conversou, foi muito legal. Inclusive, eu vou deixar aqui no comentário fixado caso você queira ver. Todavia, eu prometi para vocês durante a live que eu faria uma versão mais curta dessa análise, porque eu sei que bastante gente não gosta de conteúdo tão longo, né, tal. Então, a gente vai ter essa análise hoje, agora, nesse momento. A gente vai analisar de novo o trailer e eu vou repassar para vocês. Quem viu a live, provavelmente você vai estar vendo uma espécie de reprise aqui, hein? Mas se você não viu, meu, vamos lá analisar o trailer. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, que é algo que está dropando demais... Mano, está dropando demais nos comentários de todos os vídeos relacionados ao jogo e que eu acho que só está acontecendo isso por dois motivos. Primeiro, a pessoa é nova no canal, a pessoa não acompanha o canal e não tem visto tudo que a gente tem falado e explicado sobre o game. Por isso, essas pessoas estão confusas e estão comentando esse tipo de coisa. Ou, realmente, o cara achava que seria outra coisa o jogo. Bom, eu quero falar para vocês sobre a questão de... Nossa, mas está muito parecido com Origins. Nossa, mas está muito parecido com Valhalla. Nossa, mas eu esperava um jogo da nova geração. Galera, vamos lá. Esse jogo, ele não é um jogo para a nova geração de consoles. Uau, eu não sabia. Pois é. Desde que ele foi anunciado, nós sabemos que o jogo, ele é cross-gen. Ele é um jogo para a nova geração e para a antiga geração. Ele está utilizando os mesmos... O mesmo motor gráfico que foi usado em Origins, em Odyssey e Valhalla. É o mesmo. Inclusive, nós temos vários assets exatamente iguais. Tá? Então, se você está assistindo esse trailer e tal, e você está decepcionado porque você esperava algo a nível gráfico de Horizon Forbidden West, por exemplo, cara, desculpa, mas não é isso. Tá? Nunca foi. O jogo da nova geração de consoles da franquia Assassin's Creed ainda não foi mostrado. Foi revelado. Mas não foi mostrado, que é o Assassin's Creed Project Red, né? O jogo que vai se passar no Japão, onde, segundo os rumores, a gente vai ter uma shinobi, um samurai para poder jogar. Esse, sim. Vai ser full nova geração, tá? Ele e o Axie, esse, sim. O Mirage, não. E nunca foi. Então, parem de dizer coisas do tipo, Nossa, eu esperava algo da nova... Não é. Nunca foi, cara. Se você esperava isso, de duas uma, como eu falei, você não sabia, né? Porque você não acompanhava o canal, ou você realmente sabia e ainda assim estava esperando algo que não viria, cara. Então, primeira coisa, é isso, tá? Não espere nova geração. Você vai ver, ah, mas parece muito com o Origins, com o Valhalla. É isso mesmo? Beleza? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá dar uma olhada nesse trailer aqui, galera, desde o início. A gente vai passar por todas as novidades que nós temos sobre o jogo, tá bom? De maneira mais curta, mais rápida. Repito, se você quiser abrir a live, onde a gente destrincha ainda muito mais, o link vai estar no comentário fixado, tá bom? Então, vamos lá. O trailer, cara, ele começa com o Bassin pulando, já com ali a lâmina oculta ativa, pra realizar o seu primeiro ato maldoso, pra assassinar o adversário que tá ali embaixo, né? No assassinato furtivo via aéreo, né? O assassinato aéreo, na verdade. Aqui a gente já consegue ver, de cara, que o personagem, assim como em Assassin's Creed 1, né? Usa uma espada, a lâmina oculta e uma adaga aqui atrás, ó. Essa adaga... Eu não tô lembrado se é... Desculpem. Eu não tô lembrado se é essa adaga no Altair e ficava no mesmo lugar aqui da cintura e tal. Mas, basicamente, as armas são as mesmas, tá? Diferente do Altair, que usa uma de cada vez, o Bassin usa as duas ao mesmo tempo. E isso é bem legal e a gente vai ver mais à frente, tá? Então, aqui ele salta. A primeira coisa que a gente já consegue notar nesse frame, nessa imagem, é o lance da arquitetura do Oriente Médio de volta na franquia. E isso, mano, não sei pra vocês, mas pra mim é um baita colírio aos olhos, né? Pô, é onde Assassin's Creed começou, é a região onde os assassinos de verdade da vida real atuaram, né? O Oriente Médio. E ver isso agora com os gráficos atuais da empresa me deixa muito feliz, porque, basicamente, é o que eu sinto, é o que eu tenho. Como que o remake de Assassin's Creed 1 que eu nunca tive, saca? A ambientação, ela me lembra muito, arremete muito o primeiro game. Talvez você não saiba, mas esse jogo, ele é uma carta de amor, né? Para os fãs da franquia Assassin's Creed e pro primeiro game. Então, existem N referência do primeiro jogo, a começar, obviamente, pela arquitetura. E se tem uma coisa que a Ubisoft nunca falha, eu sempre falo isso e é pura realidade, não tenho o que questionar, é a ambientação. Uma coisa que ficou muito legal pra mim aqui é que esse jogo, ele tem características do Origins, mas ele tem as cores vibrantes do Odyssey, que foi elogiado por muitas pessoas, né? Você pode não gostar do Origins, você pode não gostar do Odyssey e tal, mas fato é que o Odyssey, ele tem as cores mais vibrantes da trilogia e aqui essas cores voltaram, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, né? Mas aqui nós temos os detalhes de um assassinato aéreo em meio a arquiteturas do Oriente Médio, de Bagdá. Muito lindo, cara, muito lindo. Desceu, assassinou lindamente. Aqui já começa a mostrar de maneira bem rápida, né, ali, a cidade, Bagdá em si. E olha lá novamente as cores vibrantes. Cara, olha esse lugar, mano. É bonito demais, né? Mano, olha esse lugar, é bonito demais. Aqui nós temos mais uma referência aos jogos antigos. Vocês que jogaram os games antigos, vocês vão se lembrar que nós tínhamos os arautos, né? Os caras que apregoavam na cidade, passavam diversas mensagens. E aqui nós temos de novo isso. Lá nos jogos anteriores, nós tínhamos como subornar esses caras pra falar outras coisas e tal. Não sei como vai funcionar aqui. Nossa, me perdoe. Não sei como vai funcionar aqui. Mas se funcionar como nos jogos antigos, provavelmente a gente vai ter alguma interação com esses arautos. Não dá pra saber sem antes ver um gameplay mais detalhado ou um gameplay guiado. Não esse escriptado que a gente tá vendo aqui, né? Mas pra mim isso aqui já é mais uma referência aos jogos antigos da franquia. Aqui nós vemos o Bassin andando sorrateiramente. Sorrateiramente, andando de boa, né, na verdade. Ó, tá aqui, mais de perto. Ele tá usando o que eu acredito ser o último traje que ele vai vestir, que é o traje do mentor, né? Nós temos... do mentor não, desculpa. Do mestre assassino. Nós teremos três trajes até onde eu sei, né? O traje do Bassin bandido, jovem. O traje do Bassin iniciado, que é aquele com detalhes azuis e que inclusive vai vir na estátua de colecionador. Yes, lindo! E por fim, esse traje de mestre assassino, que também é muito lindo. Deixa eu só silenciar o meu celular aqui, galera. Que ele fica... Beleza. Que ele traz aqui esses detalhes em couro e tal, o bagulho vermelho. Eu achei muito bonito esse traje aqui em questão. Mano, demais. Ele sacando a lâmina oculta ali rapidão. Aqui a gente consegue ver pela primeira vez, com mais detalhes, a luva que ele tá utilizando na mão. Embora a gente tenha imagens, né, das artes conceituais e das artes de divulgação, Aqui a gente consegue ter um vislumbre melhor. Essa parte da luva, ela cobre completamente o dedo removido. Tudo isso aqui é coberto. Junto com o dedinho. O famoso dedinho. E aqui nós temos uma peça de couro que eu acho que passa pela palma da mão, né? Não sei ainda se esse anel ou se essas joias vão ter algum significado, mas tudo bem. Aqui nós temos um vislumbre de perto de um NPC, tá? Eu posso tá falando besteira, eu posso tá errado, Mas, na minha opinião, aqui teve melhorias na feição, na face, na expressão dos personagens NPC. A gente falou muito isso na live de análise ontem. Depois, se vocês quiserem, dêem uma olhada. A barba ainda continua um pouco esquisita. Mas, melhor do que está em Valhalla, na minha opinião. Inclusive, olha aí. No momento do assassinato. Isso aqui é em game, tá? No momento do assassinato, tem expressão do NPC. Coisa que eu bato muito na tecla em Assassin's Creed. Pô, nós tivemos jogos em que nem os protagonistas tinham sequer qualquer expressão durante o gameplay, né? A lá Cassandra aí, entendeu? E aqui, ó, nós temos o NPC, ó, sendo finalizado, sentindo a dor, olha ali, os olhos. Isso é muito massa. Depois, nós temos aqui, ó, pela primeira vez, um vislumbre do Bassin utilizando a roupa de mestre assassino por inteiro, né? Eu não tinha, eu não me lembro de ter visto esse traje por inteiro antes, mas tá aqui. Agora a gente já sabe como ele é. E pela primeira vez, nós vemos o Bassin interagindo com a Enkidu. Enkidu é o nome da águia dessa vez, né? Da águia drone. A gente usa esse termo de águia drone porque desde Origins, as águias em Assassins, é bem isso que elas fazem, né? Elas são como os drones. Elas andam, né, por todo o território, marcando as coisas pra facilitar pra gente. Não sabemos como isso vai funcionar na prática aqui no Mirage ainda, mas há, né, informações vindas dos diretores que o jogo, ele vai ter o seu pulso ânimos lá, que nem no Valhalla e tal, nos jogos antigos. Porém, nós vamos usar a águia drone em alguns momentos. Vale lembrar que, segundo os diretores, a águia agora, ela vai ser alvejada. Ela vai tomar flechada se a gente não tomar cuidado, andar por lugares proibidos pode feri-la. Se vai machucar, matar, a gente não sabe. Eu acho que não, não vai machucar, né, mas eu acho que pelo menos vai inibir ela. Por exemplo, imagina que a gente tá andando por um forte, a águia é vista, eles começam a jogar flecha e ela vai se afastar, não vai querer mais andar por aquele lado ali. Talvez a mecânica seja essa, eu não sei. Mano, tá muito bonito aqui, aparentemente, né, nós estamos dentro da cidade e é muito legal a gente ver, né, Assassin's Creed em uma cidade grande outra vez. Mano, essa cena aqui é maravilhosa pra mim, porque ela é, pra mim, né, é uma clara referência ao primeiro game. Não sei se vocês se lembram, mas quando o Altair chegava montado no cavalo nas cidades grandes, no penhasco, assim, eu não me lembro se é Damasco ou se é Jerusalém e tal, que ele chega, né, e aí a tela se abre, assim, mostrando a cidade ao longe, exatamente como tá aqui, cara. E pela primeira vez nós vemos um camelo, né, não é bem a primeira vez porque nós vimos numa foto, naquela foto onde o Bassin tá olhando pra Alamut, mas é a primeira vez que nós vemos um camelo diferente daquela foto, ou seja, indicando que é bem possível, né, que nós tenhamos, assim como Assassin's Creed Origins, vários camelos diferentes com adornos diferentes pra poder tá utilizando. Pode ver, esse aqui tá super adornado, velho, olha esse aqui, legal, né, camelo confirmado e aqui a gente pode ver a sua movimentação. Cara, essa cena aqui pra mim é do caramba. Pela primeira vez a gente consegue ter uma dimensão um pouco mais real do que vai ser a cidade de Bagdá dentro de Assassin's Creed Mirage. Notem aqui embaixo, ó, o tamanho do NPC, ou seja, o tamanho que vai ter o nosso personagem diante de toda essa grandiosidade. Cara, a cidade é enorme. Eu adoro esses efeitos de fog, né, de névo aqui, ó, passando pela cidade, ó. Eu acho muito lindo isso aqui. E isso aqui já é em game, então imagina que um personagem desse tamanzinho aqui vai ter todo esse gigantesco playground pra poder andar, fazer parkour, pular pra baixo, pra cima, enfrentar inimigos, roubar coisas, descobrir informações. Cara, entendam que um jogo de escopo menor não significa um jogo pequenino. Olha essa cidade. É dito por insiders, geralmente o cara que tem acertado tudo sobre esse game, que Bagdá, ela é tão grande quanto Paris, né, em Assassin's Creed Unity, e Londres de Assassin's Creed Syndicate, cara. Então ela é enorme. E daqui a gente já tem um certo vislumbre, né, da cidade em si. Pode ver lá no fundo, ó, tem bastante coisa. Sem contar os bairros que existem fora da cidade, né. Mano, maravilhoso. Isso aqui é um papel de parede pra mim, mano, muito lindo. Aqui a gente tem um vislumbre melhor do Bassin montado no seu camelo. Aqui a gente vê mais detalhes do camelo, certo? Olha aí. Legal pra caramba, todo adornado. E um detalhe que eu lembrei agora, tem gente que tá falando, ah, mas é exatamente igual o Origins, não teve evolução. Galera, teve evolução, tá? E depois eu vou mostrar uma imagem comparativa, só pra vocês terem uma leve ideia de que sim, existe melhorias, tá? A Engine é a mesma, mas existem melhorias e vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, continuando. Aqui o Bassin tá entrando na cidade, né, tem uma certa dimensão mostrando pra gente a cidade em si, em comparação com o Bassin. A Enkidu passando aqui por cima, isso é bem legal. Aqui nós vemos pela primeira vez a Corrida do Bassin. E galera, é exatamente a mesma animação, o mesmo asset, né, do Eivor e do Connor de Assassin's Creed 3. Pra quem não tá ligado, a Corrida, né, da Eivor, do Eivor, foi inspirada, copiada do Connor de Assassin's Creed 3. Então nós temos agora o Connor, a Eivor e o Bassin, que tem essa mesma movimentação assim, de corrida sagaz, que eu acho muito legal. De todas as corridas do game, essa daqui eu acho a mais irada, que ele fica com o braço assim, pá, eu acho muito legal. Aqui ele tá correndo e pela primeira vez agora a gente tem um trechinho bem, bem pequenininho do parkour do jogo. Ainda é preciso ver mais, obviamente, tá? Mas aqui a gente vê um pouquinho. Então, ó, pulou, achei muito legal isso aqui. Como prometido pelos diretores do jogo, o game vai ter uma cidade que proporciona, que facilita o parkour do personagem, diferente dos últimos jogos da franquia, que era mais terrenos abertos e em cidades não tínhamos tanta coisa pra poder fazer quanto ao parkour, né? Aqui, claramente, a gente já vê vários pilares. Aqui, outro pilar. Aqui, ó, onde tá passando o meu mouse, é aquela famosa cordinha que a gente bate o pé e sobe. E aqui, o que eu achei mais interessante, ó, vocês tão vendo essa outra corda aqui, ó? Que vai possibilitar a gente ir de uma casa pra outra. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu costumo sempre comentar aqui no canal, nos nossos vídeos, que Assassin's Creed Unity é um dos únicos, se não o único jogo que você praticamente consegue atravessar do lado A ao lado B, né? Do mapa, é... em cima dos telhados. Dá muitas possibilidades. Se você tá andando, né? Com o Arnô em cima do telhado, você chega num lugar onde não dá pra você pular, se você olhar pra um lado, pro outro, ou der um contorno pela casa onde você está, você vai ver essas cordas que possibilitam você ir pro outro lugar e assim continuar o seu parkour, continuar, né? A sua caminhada pelos telhados. Será que esse Assassin's vai ser igual Unity onde, né, você vai poder sim caminhar do lado A ao lado B? É um vídeo que eu vou fazer com certeza quando eu tiver com o jogo em mãos, né? Ver se a gente consegue, né, ir do lado A ao lado B. Mas olhando aqui, a gente já vê que tem muitas possibilidades. E o que eu acho legal é que, cara, mano, as cores vibrantes estão aqui, volta a bater nessa tecla, ó, o vermelho, o azul, né? Isso aqui não é minarete, mas tem minarete azul também, mas não é isso aqui, é... É cúpula, né? Das mesquitas, eu acho que é isso aqui. Mano, essas árvores parecem um coqueiro e tal, eu acho muito bonito. Beleza, e aqui continuando o parkour, nós temos de volta essa beleza aqui, ó. Olha que delícia, cara. Isso aqui, galera, é algo que a gente tinha muito nos Assassin's Creed antigos, né? Ontem comentando na live, a galera até falou, ah, tem também no Odyssey, no Origins, mas é muito raro. Eu nem lembro pra falar a verdade, tá? Mas se tem, se a galera tá falando, sei lá, teria que ver. Mas nos antigos é certeza. Quando nós encontrávamos com um lugar que quebrava o nosso parkour, o jogo sempre colocava um lustre, né? Que a gente, nossa, em Black Flag tem demais, né? Que a gente pega nesse lustre e faz a curva pra continuar o parkour e não ter a imersão quebrada. Ah, que voltou. Uma coisa que eu tô muito feliz nesse jogo é que praticamente tudo que os produtores falaram quando nós vimos o trailer é verdade. Cara, praticamente 90% do que eles falaram lá tá aqui, cara. A única coisa que eu ainda não vi é o parkour inspirado em Unity, né? Porque até então, e a gente tem falado muito aqui no canal, é que os produtores afirmaram que estavam se inspirando em Assassin's Creed Unity pra fazer o parkour desse game. Até agora, pelo pouquinho que a gente viu, ele lembra mais o parkour do... Do Black Flag pra mim e do Origins, né? Não do Unity. Só que aqui a gente tá vendo só alguns pulos em algumas coisas. A gente ainda não viu, tipo, aquela transição de escalada pulando pra algum lugar. Ou quando o Arnott tá em cima de algum lugar, ele desce fazendo aquela giradinha. A gente não viu ainda isso no trailer. Obviamente que quando a gente tiver o Game Mons, a gente vai dar uma olhada melhor nisso aí. Por hora, ainda não sabemos se realmente nós temos animações novas, tá? Uma coisa que é novo desde a última trilogia é isso aqui, porque não tínhamos esse movimento. A não ser que realmente existia eu que nunca usei, tá ligado? Mas enfim... É... Pelo pouquinho que a gente tá vendo, é o parkour do Origins, tá? Tudo bem. Eu não vejo mal nisso, desde que tenham oportunidades pra fazê-lo. Em Origins a gente não tinha tanto, né? Vamos ver, vamos esperar eles lançarem mais... Mais B-Rolls, um gameplay guiado. E até mesmo quando a gente pegar o game pra ver se aquele lance... Sabe quando o Arnott dava aquele pulo enorme que ele jogava os pés e a mão pra trás? É esse tipo de coisa que eu quero ver, mas até agora a gente não viu. Espero que tenha, não sabemos. Aqui, ó, continua. Ó, pô. Isso aqui é novo, mano. Isso aqui é novo na franquia e foi algo prometido pelos desenvolvedores e que agora a gente tá vendo aqui rolar, né? Vocês se lembram que eles falaram que em determinado momento você vai chegar em um lugar onde, com um pulo, você não chegaria ao outro lado. Porém, eles colocaram esse toco, essa vara, esse... sei lá, mano, né? Esse bagulho aí. Pra você poder pular nele e fazer com que o seu personagem chegue a uma determinada distância correta pra pular pro outro lado. E é o que a gente vê aqui, ó lá, ó. Olha aí. Ó lá. E chega na metade do caminho, o personagem consegue pular, mano. Isso é muito legal. Isso é novo. Isso não tinha. Nunca teve na franquia. Voltando aqui rapidinho, olha lá. Opa! Pulou. Legal. Aqui o Bassin novamente correndo, passando pelas pessoas, empurrando, olha lá. Achei muito legal essa animação dele empurrar a pessoa, pegando no braço dela assim, ó, tal. Legal. Aqui a gente vê um cara que notou a presença dele. Novamente, voltamos com cenas vibrantes, muito verde na cidade inteira. Isso é legal. Olha o clássico feno aqui, ó. Certeza que aqui, de algum lugar aqui em cima, a gente vai conseguir dar o salto de fé aqui. Ou, no mínimo, se esconder pra assoviar, matar inimigo, alguma coisa do tipo, né? Não sei. Aqui a gente vê dois NPCs correndo. Olha aqui, mano. NPC não tá com aquela cara morta, tá? A gente vai encontrar NPC bonecão de cera? Ah, cara, eu não tenho dúvida, saca? Mas, pelo menos, nesse trailer escriptadinho, os caras esconderam bem, porque, ó, ou realmente não tem, não sei. Mas, ó, aqui a gente vê o cara correndo, tal, com seu mustachizão bonitão, olhando pro parceiro, correndo. Aqui, nós temos uma cena onde o Bassin vai lançar a bomba de fumaça, né? E eu pensei que ele continuaria com essa expressão, mas não. Ele tá olhando pros inimigos, aparentemente, e daqui a pouquinho, ó lá, ó. Ele fecha os olhos. Ó lá, ó. Isso é legal. Tem expressão. Então, a bomba de fumaça vermelha que a gente tanto tava querendo ver, ela existe e serve com aquele propósito que a gente já esperava. Fazer com que os inimigos fiquem tossindo, tal, pra você sair vazado ou mesmo, talvez, acredito que isso, assassiná-los ali. Olha lá, ó. Subindo que nem um gato, correndo rápido, enquanto eles continuam aqui tossindo. Olha aí. Mano, essa cena é maravilhosa. Aqui a gente vê um grande templo, né? Uma grande mesquita em construção ou em reforma. Nós vemos pedra por pedra sendo colocada aqui, ó. Alguns desfalques. E olha lá, mano. Mais uma coisa que prometeram e existem, né? Que é realmente os inimigos usando flechas. Olha aí. Nós temos um arqueiro aqui embaixo mandando uma saraivada. Olha a flecha passando, ó. E, mano, isso aqui pra mim é... Isso aqui é um papel de parede, mano. Olha que lindo essa cena, mano. Todo o verde, o azul dos minaretes e mesquitas. O deserto lá longe. Cheio de... Cheio de... É, eu não sei falar isso aqui, mano. Eu falo coqueiro, mas não sei se é coqueiro, né? Legal pra caramba. Várias tendas em cima das casas. Aqui nós temos um templo enorme que eu não sei o que que é. Mas, mano, essa cena tá muito bonita. E isso aqui é em game, galera. Em game. Olha, mano. Olha o templo em que a gente está. A Enkidol aqui em cima, ó. Onde tá passando meu mouse aqui em cima da minha cabeça aqui, ó. Né? O templo em construção. Muito bonito. O salto de fé. A assinatura dos assassinos. E aqui nós temos mais uma confirmação do que foi dito pelos diretores. Não sei se todo mundo já jogou Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Syndicate. Mas, se você jogou, você vai se lembrar das missões Black Box. Se você não jogou, as missões Black Box era basicamente o seguinte. Você tem uma casa enorme pra entrar. Ou você tem um forte enorme pra invadir. E lá você tem que assassinar alguém. Ou pegar alguma coisa. Acontece que o jogo, ele vai te dar 3 a 4 oportunidades de fazer esse desafio. De fazer esse assassinato. Por exemplo, você pode entrar por um lugar específico e já matar o cara. Você pode pegar uma chave de alguém pra abrir uma porta e buscar um documento. É esse tipo de coisa. São missões a la Hitman que você tem várias maneiras de poder executar elas. E na maioria das vezes você não pode ser visto e tal. Era bem assim que funcionava os assassinos de verdade, né? Que existiam na época, né? Você tinha um grande lugar pra poder invadir. Você entrava, saia sem ninguém ver. Ou, na maioria das vezes, você entrava, matava quem tinha que matar. E se fosse descoberto, você se matava lá dentro. Porque o que importava era a execução da missão. Executou? Beleza. O que vai acontecer com você depois disso? Não importa. Olha, é Erbagu, é doido, mano. Leia o livro lá, Os Assassinos ou o livro Alamute. Vocês vão gostar muito, tá? Bom, aqui é isso. Nós temos aqui um personagem novo do qual eu ainda não sei ao certo quem ele representa, tá? Depois eu até vou mostrar novas fotos que saíram mostrando melhor esse personagem. Mas eu realmente não sei, tá? Eu desconfio, tá? Que seja um personagem do qual a gente já falou aqui no canal. Que é um personagem histórico da época lá, dos Abássidas e tal. Que ele foi escravo, se rebelou, trouxe junto de si uma galera gigantesca pra lutar contra o pessoal que invadiu ali, Bagdad. Depois dei uma olhada nos nossos vídeos. De cabeça eu não lembro, mas eu sei que eu já trouxe a história inteira desse cara. E talvez seja esse personagem que a gente tá vendo aqui. Eu me esqueci do nome, tá? Mas é um personagem histórico. Ou pode ser o mentor? O Raihan? Não sei. Não sei. Realmente não sei, tá? Como a Ubisoft ainda não pôs imagens e informações dele, né? Não dá pra saber muito bem, não. Mas eu acredito que seja esse cara, esse ex-escravo que se rebelou e fez uma rebelião, né? Eu esqueci o nome, mano. Não é Rebelião Abássida. Bom, eu vou dar uma pesquisada certinha e a gente vai conversar de novo sobre ele. Se for o personagem que eu tô pensando e que a gente já abordou aqui, tá? Beleza. Aqui ele tá falando sobre essas missões Black Box. Explicando que você pode pagar, subornar os caras pra fazer vista grossa, esse tipo de coisa. E aqui nós vemos o Bassin furtivo pegando aqui uma faca de arremesso. Mano, isso aqui parece mais uma Hidden Blade desconexa do braço. Olha o tamanho da criança, mano. Legal, ele pega e rapidamente ele lança pra assassinar o inimigo que toma bem no meio da cara. Aqui novamente nós vemos mais uma execução furtiva, que é a clássica, né? A execução onde o personagem, o assassino, ele tá pendurado em algum lugar e sem ser visto consegue cravar a lâmina oculta em alguém e jogá-lo pra baixo. Note que os outros inimigos estão tudo olhando pra lá, por isso que não estão vendo. Ó, tanto do lado de lá quanto do lado de cá ninguém tava vendo o colega ser assassinado, porque estão olhando pra direções diferentes. Aqui mais exemplos de furtividade, os caras olhando tudo pra cá e ele passando quietinho, seguindo um personagem. E aqui outra mecânica que nós tínhamos nos assassins antigos, que nós tínhamos como roubar informações e roubar dinheiro também dos inimigos e NPCs diversos do mapa. Não sei se vocês se lembram, em Assassin's Creed 1 nós tínhamos uma mecânica que pra você descobrir o seu alvo, você tinha que pesquisar sobre ele. Ouvindo conversas de inimigos, roubando informações de outros, né? E aqui já foi dito pelos diretores que vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Pra gente encontrar um alvo específico, nós teremos que procurar informações sobre ele. Aqui pode ser uma dessas cenas, embora eu ache que ele esteja roubando grana mesmo, tá? Ou mesmo uma chave, olha aí. Pode ser uma missão black box aqui, onde ele tá roubando uma chave pra abrir uma porta específica e aí sim conseguir os contratos, as coisas que ele tá querendo. Aqui, olha essa cena. Voltando. Vocês se lembram que em Assassin's Creed Valhalla nós tínhamos a meditação, né? Onde a Eivor sentava, a câmera dava um 360 passando o tempo rapidamente e pode ser que aqui, isso aqui que a gente tá vendo agora, seja a meditação de Assassin's Creed Mirage. Onde nós teremos vários lugares específicos pra sentar, como se fosse ali a furtividade social e o tempo vai correndo. Olha o tempo correndo, olha lá a sombra e a noite, o dia passando, ó. Olha lá, viu? Legal. Aqui, nós temos o Bassin fazendo o seu assassinato, de boa. Olha aí, as caminhadas por cima das cordas. Coisa que eu tava falando pra vocês, que nós tínhamos muito em Unity, né? Pra poder passar de um lugar pra outro. Ó, nós temos vários exemplos. Legal. Aqui, é um lance legal também, nós temos um tipo um lugarzinho de treino, né? Dos inimigos, né? E eles tão aqui, tem um cara bem parrudo aqui. O Bassin vem correndo e olha só. Ele usa, pela primeira vez, a habilidade Assassin's Focus, que foi falado pelos diretores em entrevistas quando nós vimos o primeiro trailer. O foco assassino é basicamente uma habilidade que o Bassin tem de se aproximar rapidamente e matar seus inimigos. Vocês se lembram que lá naquele trailer, né? Um momento que tem um Bassin pedindo dinheiro, se disfarçando de mendigo, assim, o cara bate na mão dele e nessa hora ele levanta e mata três caras rapidamente. Aquilo é o Assassin's Focus. Segundo o diretor do jogo, o Bassin, ele é tão bom, tão assassino definitivo, ele é tão rápido que pra ele, às vezes, ele tem como sentimento de que o tempo para pela forma rápida que ele ataca os seus inimigos e os inimigos acabam nem vendo ele. No jogo, em game, isso aparentemente vai ser, né, uma habilidade e aqui a gente vê a execução dela, saca só. Matou um, o outro e matou o terceiro, usando exatamente a mesma animação da Eivor que ela finaliza, né, cravando a lâmina oculta aqui no personagem e rasgando pra baixo. É a mesma animação. Beleza, aqui nós vemos um pouquinho do combate, essa animação, esse asset aqui, ó, é exatamente o mesmo de Assassin's Creed Valhalla, que eu acho muito legal e me ajudava muito contra inimigos parrudos, né? Só que, diferente do Valhalla, o que eu gosto de ver nisso aqui, é que aqui em Mirage, a câmera é mais próxima, a la Origins. E isso me deixa muito feliz, eu não gosto de câmera longe, né, distante. Ó, ele fez... Essa animação de finalização é nova, que inclusive foi prometido pelos diretores que o jogo, ele estava tendo diversas animações novas no combate. Ih, é verdade, olha aí, ó. Ele finca a espada bem aqui e rasga o peito do cara de dentro pra fora, olha lá, ó. Flau! Faltou sangue, né? Tinha que jorrar sangue e aqui eles pecaram. Ó, jogou. Aqui, essa animação é nova, também de finalização. Pô, muito louco isso. E o que eu achei legal é essa animação dele tirando a espada, né, e fazendo com ela um desenho de oito, assim, olha lá, ó. Ó, a mão, tem um momento que ele chega a soltar a espada, tá vendo ali, ó? Olha lá, ó, soltou a espada, pegou, olha o dedinho. E aqui ele vai, ele tá fazendo o quê? Ele tá girando, ele tá fazendo aquele movimento de girar a espada, só que o trailer corta, ó. Olha lá. Mas dá pra ver que a espada ia girar ainda. Pô, muito louco essa animação, ele faz assim, pá, tchou, tchou, tchou. Isso aqui é completamente novo, uma animação nova, ó. Flow. Flow. Gostei, mano, gostei. De novo, fazendo desenhos com a espada na mão. Isso aqui... Isso aqui eu acho que não é novo, isso aqui eu acho que é do Valhalla. Isso aqui é do Valhalla, com certeza. Vamos lá de novo. Ó, isso aqui é do Valhalla, que é aquela cena que a Eivor vem correndo, aproveita e usa o joelho do cara pra impulsionar e pá. Detalhe, de novo, expressão no rosto do personagem, olha o Bassin, abrindo a boca, pá, legal, ó. Olha aí, legal. Aqui é aquele clássico lance de subir com a... Como é que fala? Bater o pé e usar a corda pra subir no lugar que você quer. Combate, chute, mandou o cara pra baixo, finalização. Ó, fincou a lâmina oculta no peito do maluco. Jorrou sangue, aproveitou e já cambalhotou o cara pro outro lado. Legal. Mano, isso aqui é um papel de parede, mano. Olha que linda essa mesquita, cara. Lindo, lindo. Eu acho impressionante essas cores vibrantes, fortes, inclusive da própria paleta do tempo, do crepúsculo, né. Olha que laranjado, bonito, legal. Por fim, nós temos aqui o que eu acredito ser uma cutscene de finalização de alvo, tá. É... quando... posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que quando você for assassinar algum alvo específico da história, ou missão que seja, né. No momento que você for assassinar, o jogo vai cortar pra uma cutscene. Ó, porque aqui é uma cutscene. Quer ver, ó. Ó. Aqui ele pega o personagem e ele faz igual nós vemos em Assassin's Creed Revelations, no trailer, em que o Ezio tira a corda do seu pescoço, coloca naquele maluco careca lá e joga... E pula com ele pra baixo, né. Olha lá, ó. Mesma coisa, ó. Coloca e pula junto, ó. Legal. E por fim, nós temos aí um vislumbre mais... Nossa, mano. Um outro papel de parede, digamos assim, mostrando a extensão da cidade Bagdá. Cara, isso é absurdo. Isso é lindo. Isso é um... Um playground, né. Incrível pra você, jogador, poder se divertir no game, cara. Olha, tem muitas oportunidades de tudo, cara. É tudo muito bonito. E, ó, já olhando aqui por cima, aquele lance que eu comentei com vocês da... Da facilidade que o jogo vai te dar pra poder fazer... Atravessar, né, a cidade em si. É real, mano. Olha aqui, ó. Vem pra cá. Pula aqui pra baixo. Vem, vem. Sobe. Pula aqui. Pô, não dá pra pular daqui pra lá. Mas tem a cordinha aqui embaixo. Vem. Se quiser ir pra lá, tem outra cordinha. Mano, eu acho que esse jogo, ele vai sim ser igual o Unity. Pelo menos dentro da cidade. Te possibilitando ir do lado A ou do B pelo parkour, mano. Aí encerra, né. Animal, animal, animal. Depois disso, foi feito um trailer, né. Ó, o que eu tava falando pra vocês, aquela hora, rapidinho. É que aqui embaixo, ó, tá vendo? Nós não temos novos personagens divulgados ainda. Mas eu acredito que vão. Provavelmente, o próximo cara a ser divulgado aqui, ó, vai ser aquele cara que nós vimos lá atrás. Que, inclusive, nós temos essa imagem do personagem. Olha aí, ó. Essa imagem é nova. Muitos de vocês talvez não tenham visto porque foi divulgado só no Twitter, tá vendo? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos o Bassin, sem o capuz. Olhando pra Roshan, sem o capuz, né. Olha aí o cabelão branco dela e tal. E aquele mesmo personagem no meio dos dois. E eu não sei quem ele é, cara. Realmente. Eu acho que ele tá com roupas muito simples pra ser o mentor da época, né. O Hyann. Eu acho que tá muito simples o traje dele. Então, eu sou mais crente, né. A acreditar que ele seja aquele revolucionário ex-escravo lá que eu falei pra vocês. Não sei o que ele... qual vai ser o papel desse personagem. Mas fato é que ele é um assassino também. Nós temos aqui no traje dele o clássico... Como é que fala, mano? A faixa, né. A clássica faixa vermelha. E o seu dedo anelar do braço esquerdo, da mão esquerda, também tá removido. Então, ele é um membro da ordem. Fora essa imagem, nós temos essa outra aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que também foi divulgado pela Ubisoft, onde nós temos o Bassin com sua roupa agora de iniciado, fazendo parkour, né. Saltando junto com a Rocham ao seu lado, cara. Olha só. São duas imagens novas. Eu vou tá deixando essas imagens no meu Insta e também vou tá deixando em uma publicação, que essa hora já foi feita, lá no próprio Twitter, pra que vocês possam ir lá e pegar também, caso vocês queiram, tá bom? São imagens novas. Deixa eu tirar aqui. Temos um trailer da Deluxe Edition. Quem comprar a versão Deluxe vai ter acesso aí a uma skin, né. Uma skin do Príncipe da Persa, né. Vocês estão ligados que Assassin's Creed, ele saiu de um spin-off de Prince of Persia. E aqui eles homenagearam o jogo, por se passar, né, num ambiente que lembra muito a temática original do Prince of Persia. Então, olha aí, ó. É viajado, total. A adaga do tempo, ó. Achei legal essa movimentação aqui. Parece um combinho, né, ó. E aqui atrás, na hora que ele mostra esse ataque aqui, ó, me parece ser um asset de Assassin's Creed Valhalla também. O que pra mim não tem problema nenhum. Teve um momento da nossa live. Ah, e tem também quem comprar a Deluxe, né, vai ter acesso ao Steelbook. Cadê? Vem pra cá. Ó, Steelbook. E algumas imagens... Steelbook não, mano. Tô viajando. Artbook, certo? Ó, a gente já consegue ver rapidinho, ó. Olha ali, ó. Algumas imagens de arte conceitual, ó, que a gente não tinha visto até então. Já dá pra ver alguma coisa aqui. E a trilha sonora digital. Beleza? O que eu ia falar é que algumas pessoas comentaram que, ao olhar os movimentos do Basin, acharam parecidos com o movimento do Basin no Valhalla. O que faz sentido. Não sei se vocês estão ligados, mas quando você luta contra o Basin no Valhalla, você vê que ele tem movimentos totalmente únicos daquele personagem dele, né? Pode ser que aqui nós vejamos aquilo. O que seria super normal também e super de boa, né? Fora isso... Ah, fora isso, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente tem... Vocês estão vendo esse cara aqui, o Lait Siddique? Esse cara, ele é um violinista árabe brabíssimo, né? E ele trabalha também como... Como voz, né? Vocal, né? De uma banda árabe, né? De uma orquestra árabe, na qual o jogo tá sendo produzido, né? A trilha sonora do jogo tá sendo produzida. E ontem, o compositor oficial da trilha sonora de Assassin's Creed Mirage postou um trechinho no Insta dele mostrando o Lait Siddique cantando o Ezio Family. Então, Ezio Family tá confirmadíssimo, tá confirmadíssimo como parte da trilha sonora de Mirage e vai ser cantado, né? Pelo Lait Siddique. E eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Pera aí. Ó, saca só. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. É o Brandon Angelides. É o compositor das músicas, né? Da trilha sonora pra Assassin's Creed Mirage. E aqui, né, um trechinho ali dos stories que ele fez mostrando o Lait Siddique cantando, ensaiando ou gravando, que seja, o Ezio Family. Saca só. Música Cara, é óbvio, né, que se temos um jogo que, segundo o que estão dizendo, é uma carta de amor, né, para os fãs da franquia, obviamente nós teríamos Add to Family. Isso aí já era quase que certo, mas nada havia sido confirmado, agora é, né? Então vamos só aguardar para ver qual o resultado. Galera, basicamente esse é o nosso vídeo de 46 minutos, né, não foi de duas horas, mas ainda assim foi bem longo. Espero que vocês tenham curtido, foi o nosso detalhe, né, a nossa análise do jogo, tá, na verdade do trailer que soltaram de gameplay. Qualquer consideração, qualquer coisa que vocês tenham a falar, a contar, a comentar para agregar, podem colocar aqui, cara. Você é muito bem-vindo no canal, as suas sugestões sempre vêm para agregar e eu acho muito bacana, né, quando vocês veem, comentam, trocam essa ideia. Eu vou estar ansioso já para saber o que vocês acharam e o que vocês viram que eu não vi, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Mirage está chegando. Tchau, tchau. Obrigado.